A mochila é uma forma bem prática de levar os materiais escolares para a escola. Porém, ela pode ser um grande perigo quando utilizada de maneira inadequada. A Organização Mundial da Saúde tem dados que, entre 85% da população, se já não teve alguma dor, vai ter em alguma fase da vida. E muitas dessas dores na coluna podem vir nessa fase, por carregar mau uso, a questão da mochila. Então, a gente tem várias dicas legais que a gente trabalha com as crianças, e principalmente com os pais, porque quanto menores, os responsáveis são os pais, por organizar a mochila. Tem detalhes, tem alguns cuidados que são bem legais. A gente já ir gravando isso, porque, claro, conforme eles vão crescendo, às vezes aumenta a demanda do material. Tem alguns cadernos que às vezes as crianças gostam muito, os mais velhos, adolescentes, os cadernos grossos. Então, é importante pegar um caderno um pouquinho mais fininho, porque às vezes tem muitas matérias. O ideal, na verdade, de peso para a gente poder carregar seria 10% do peso do nosso corpo. Então, imagina, se uma criança tem 30 quilos, ela vai poder carregar 3 quilos no máximo dentro da mochila. E isso é uma regra para todo mundo, para qualquer tipo de bolsa, de mala que a gente for carregar. O recomendado é que o peso da mochila não ultrapasse 10% do peso corporal da criança, e que ela seja composta por 3 pontos de apoio para ser colocada nas costas. Isso faz com que a coluna não seja sobrecarregada. Dores na coluna. Ah, mas criança geralmente não tem dor, ou se queixa. Às vezes ela não tem dor pelo momento, mas ao longo da vida, os dados nos mostram que vai aparecer alguma coisa diferente na coluna. Então, pode ocasionar também desvios de postura. A gente tem muita criança que, às vezes, na adolescência, a gente já começa a observar que eles têm uma escoliose, que é um desvio mais lateral, ou uma hipercifose. A mochila muito pesada, ela pode ocasionar isso. Se eles usam a mochila num lado só, eu vou dar depois umas dicas, né, mas, por exemplo, se for usado num lado só, já faz com que toda essa área da coluna, ela se levante. Então, ela vai ficar mais alta e, automaticamente, ela pode fazer o desvio, que ao longo do tempo, porque, às vezes, o pessoal diz, ah, mas escoliose não tem causa. Ah, não tem uma causa específica. Ah, foi naquele momento. Mas é uma soma de comportamentos. A gente tem visto muito nos estudos agora isso. O excesso de peso da mochila pode ser responsável por uma série de problemas que afetam a coluna. As crianças e adolescentes estão em fase de desenvolvimento músculo-esquelético e, por esta razão, podem ter sua postura corporal prejudicada. Outra opção para as crianças são as mochilas de rodinha. Essas mochilas, elas são uma polêmica até, né, porque elas são adequadas, sim, porém, tem que ter um pequeno cuidado. Quando, por exemplo, a criança vai carregar, os pais têm que verificar se a altura do puxador está correta. Porque, se estiver muito baixo, a criança também vai fazer um desnível e uma rotação do tronco. E isso vai prejudicar a coluna tanto quanto qualquer outro tipo de mochila mal usada, né. Então, elas são boas, porém, tem que cuidar esses pequenos detalhes, né. A altura certinha do braço, para fazer a puxada certinha com o tronco reto, né. E a mochila ideal, na verdade, é a de duas alças, mas existem umas que são melhores ainda, que elas têm uma terceira alça. Então, tu coloca ela nos dois ombros, sempre, né, porque a mochila de duas alças, ela é feita para dois ombros, não num lado só que todo mundo gosta de carregar, né. Mas, então, dois lados e encaixar aqui na frente. Aí, sim, a gente consegue trabalhar essa abertura, essa postura melhor.